Como é que eu pergunto sobre crenças? Eu pergunto usando o por quê. Por que você acredita e por que você valoriza? Ah, mas você disse que não era para usar o porquê. Eu disse para você eliminar o porquê do seu vocabulário e você só ia usar o porquê em um momento específico que eu ia explicar qual era. E que momento é esse? Quando eu quero saber o que o cara acredita e o que o cara valoriza. Isso são situações pontuais. Muito pontuais. Pontuais em que sentido? Quando eu quero descobrir uma crença ou quando eu quero descobrir um valor? Quando eu quero descobrir o que permite ele fazer aquilo, o que o impede de fazer aquilo e o que ele valoriza com relação àquilo. Não é para usar um porquê porque alguém não fez uma atividade. Ah, você não fez uma atividade. Por quê? Esquece. Eu não quero saber o porquê ali. Não é isso que eu quero ali. Eu não quero levantar uma crença no momento de uma não execução de atividade. Essa não é a pergunta mais adequada. Então, o que eu quero? Eu quero, naquele momento, saber o que o impediu. É totalmente diferente. A gente vai para uma outra estrutura. Porque o que impediu está ligado à atitude. E o que fez com que ele não executasse a ação foi uma falta de atitude. Então, o primeiro questionamento é a falta de atitude e não uma crença em um valor. Então, quando eu uso o porquê? Quando eu quero saber por que você acredita nisso ou por que você valoriza isso? Esse é o direcionamento da pergunta. Não existe outro motivo. Então, se a gente analisar, vamos imaginar o processo de perguntar como um processo de 100%. Quando eu uso duas perguntas, por que acredita e por que valoriza, eu estou usando 2%. Então, o porquê entra em 2% do processo de coaching. Não é para ser usado como nós usamos. Hoje, 90% das perguntas que a gente faz é com porquê. Elimina isso do teu vocabulário. Existe um vício de linguagem. Eu faço uma analogia que eu digo o seguinte. O porquê no vocabulário da humanidade é mais nocivo do que o né no vocabulário do palestrante. Ele precisa ser eliminado, mas de vez. Elimina. Você vai ver o quão você melhora a sua capacidade de comunicação. Menos por quê? Há menos que queira saber. A crença e o valor. Todas as vezes que você usa o porquê, em 98% dos casos, você tem uma justificativa como resposta. E eu não quero que as pessoas me deem justificativas. Eu quero que as pessoas me deem respostas. A pergunta do porquê, ela não gera reflexão. Ela gera uma justificativa do que eu acredito e do que eu valorizo. A menos que eu queira esses dois elementos, eu não faço essa pergunta.